Estou aqui na rua Oleiros, número 21, 9B, e tem aqui uma vergonha da prefeitura. Aqui é para ir a água pela parte de baixo da terra, para o pessoal andar aqui sossegado e até brincar as crianças aqui. Mas o fato é, olha só a falta de respeito. Se isso aqui entupir, a água vai por cima, né? E a água vai seguir ali. E ali é a rua Erwin-Daneberg, a via principal que vem ali da Afonso Sampaio Sousa, e interliga a árvore Itaquera, e interligação com o metrô Itaquera. Você está vendo aí, a água vai e ela volta a entrar ali. E olha só, se isso aqui entupir, a água sai aqui pela lateral. Esse vídeo é um ofício à prefeitura e subprefeitura de Itaquera. Aqui é o Erwin-Daneberg, 187. Estadão, vereador não faz obras. Isso aqui é uma vergonha para a prefeitura e a subprefeitura. Esse vídeo é um ofício. Dê um like nesse vídeo. Juntos é nós.